Um transporte de aplicativo Uber que tinha feito a corrida com o meliante E o meliante deixou ele esperando e fez o assalto na farmácia Levando dinheiro da farmácia e celular de alguns fregueses da farmácia Ele agiu sozinho, tá muito doidão da cabeça aí Muito cheio de alguma coisa aí que eu não sei o que é Tá muito doido Ele parece que é foragido aí da média Muito doidão da cabeça Olha o que o policial militar falou aí desse assaltante É de causar indignação mesmo Porque tinha um motorista de aplicativo trabalhando Provavelmente pra sustentar a família Provavelmente pra sustentar os sonhos que ele tem Não anda nada fácil pra essa categoria e eu sei bem disso Toda vez que eu pego um motorista de aplicativo, faço alguma corrida Eles falam sim que existem dificuldades Tanto em relação à segurança, tanto por conta dessa pandemia Obviamente por quê? Porque o número de clientes acabou reduzindo Então existe essa questão também da redução do número de corridas Consequentemente entra menos dinheiro Aí imagine você que além de entrar menos dinheiro Um bandido coloca um motorista de aplicativo numa situação como essa E a gente vai conversar agora de forma exclusiva com esse motorista de aplicativo Eu fiz questão de trazer essa sonora hoje, essa entrevista pra o programa Tambal da Gente Porque infelizmente esse caso dele serve de exemplo É um exemplo negativo É sim, mas é importante pra que os motoristas de aplicativo, de táxi, de ônibus Fiquem atentos Observem todas as situações que vocês estão passando naquela corrida Pra que não passem por um susto como esse Agora eu quero chamar o repórter Everton Correia Que vai trazer essa entrevista com o motorista de aplicativo É com você Everton Oi Pauli, que história intrigante A gente estava acompanhando tudo isso aqui E vai conversar com o motorista de aplicativo Claro que a gente não vai identificá-lo por uma questão de segurança Mas a gente quer ouvir dele Como foram esses momentos Você estava me dizendo agora há pouco Que ele agia de maneira muito natural Não despertou nada de anormal naquela hora que estava dentro do carro Não tinha suspeita Primeiramente boa tarde a todos Boa tarde Boa tarde Pauli É muito normal Chegou, me tratou muito bem Pagou a corrida muito bem Vinha conversando A princípio ia ver a filha Entregar umas compras E deixei ele em casa E quando chegou lá Ele pediu pra retornar a uma farmácia Pra comprar um remédio pra filha E voltei, né Isso acontece muito no dia a dia E chegando lá na farmácia Ele desceu tranquilamente Não demorou mais que cinco minutos Retornou tranquilamente também Conversando comigo normal E deixei ele em casa Não sabia eu que ele tinha ido assaltar a farmácia E ele se vestia como? Como é que ele estava vestido? Oi? Ele se portava como? Camisa, calça, tranquilamente Falando bem Educado Educado, não alterado E quando deixei ele lá Assim que ele saiu da farmácia Pegaram a placa do meu carro E a cor E passaram pro 190 Então deixei ele em casa A viagem foi tranquila Ele me pagou normal E até brincou Porque o preço tinha dado Não tão caro E pagou tranquilo E menos de cinco minutos A polícia me abordou Poucas vezes depois E foi aí que eu não sabia O que estava acontecendo Agora é importante destacar Que do momento que ele entrou na farmácia O momento que saiu Até o momento que você deixou ele em casa Você não sabia Não sabia de nada O que estava acontecendo Porque se ele tivesse se alterado Viesse nervoso Quando saiu da farmácia Eu até desconfiaria Mas da mesma maneira que ele entrou Ele saiu E é comum também Clientes dos aplicativos Dessas viagens por aplicativo Pedirem pra parar no caminho Sim O próprio aplicativo Ele tem essa função De fazer uma parada Às vezes o cliente vai pegar uma chave Vai fazer um saque Conversa com a gente Moço, o senhor pode? Claro Podemos Está tranquilo O próprio aplicativo faz isso E a gente não tem como desconfiar Não tem como saber Como foi a abordagem da polícia? Bom A polícia O helicóptero conseguiu localizar o carro Estava sobrevivendo a área A polícia quando viu Eu acho que umas 5 viaturas Chegaram Abordaram Pediram pra me descer Mão na cabeça E Ele falou que no carro Tinha mais gente lá na farmácia Então a polícia Quando me viu sozinho Achou que eu tinha deixado o pessoal Em outro lugar E foi um momento muito tenso Muito tenso mesmo Fui revistado Meu carro foi revistado Fiquei muito nervoso E quero enaltecer sim O trabalho da polícia Porque agiu rapidamente Mas eu fiquei muito nervoso Porque não sabia o que estava acontecendo E o sargento veio Conversou comigo E disse o que tinha acontecido E eu caí em si Eu disse caramba O cara assaltou a farmácia E eu estou na reta E expliquei toda a situação Mostrei o histórico de viagem E disse não Eu vou ajudar vocês A gente retornou a casa dele Os vizinhos já conheciam A conduta dele E falaram também E ele foi apreendido Obrigado então pelas informações Obrigado por trazer esses detalhes Riqueza de detalhes A gente percebe Aí né Poli Nesses momentos de tensão Parabenizar também a polícia Pelo trabalho rápido né Volto com você Poli Obrigada Everton E obrigada também A ex-motoristas de aplicativo Pela confiança No nosso programa No programa Tambalda A gente imagine Essa situação Você terminar seu dia de trabalho E de repente Um helicóptero Em cima do seu carro Ali Fazendo aquele terror Aquela tensão Viaturas aparecendo Cercando o seu veículo E você sem entender O que está acontecendo Achando Que tinha realizado Um dia de trabalho comum Quando na verdade O que aconteceu? Um bandido Entrou no seu carro Fez com que você Desse aí Um certo suporte Para que ele participasse Ou cumprisse aí Um assalto A uma farmácia Sem que você soubesse De nada Inocentemente Naquela situação O que é que acontece? Ele pratica o assalto Volta para o carro Conclui a corrida E fica em casa Como se nada Tivesse acontecido E você achando Que tinha cumprido A sua jornada De trabalho Com sucesso Não foi Tão sucesso Assim No sábado Início de noite Todo mundo Eu acredito Que queria estar em casa Já descansando E esse motorista De aplicativo Estava na central De polícia Tentando provar A inocência Dele E provou Parabéns pela polícia Pela rápida ação Com que agiu Em relação ao caso Por ter acreditado Na versão Passada Por esse motorista De aplicativo E verificado Através do histórico De corridas Vendo com que ele Realmente era uma pessoa Que estava trabalhando E não atuando Na marginalidade Na criminalidade Como esse outro fez Porque você Poderia ter estragado A vida desse jovem Caso ele não tivesse Como Provar Que não tinha nada a ver Com isso Se ele não tivesse Como provar Que foi colocada Naquela situação Ali Colocada naquela situação De forma Maldosa Inocentemente Parabéns para a polícia Como eu já disse Muito obrigada a você Motorista de aplicativo Que a gente aqui Preservou Nossa intenção Não é identificar E sim Expor a situação Para que trabalhadores Como você Não passem Por esse tipo De situação